Música Bem vindos ao Range Rover Sport Painel TFT Todas as funções No painel Controle de bordo, controle de carga, controle de pressão dos pneus Portas, todos os tipos de aviso que você puder imaginar Vale lembrar que o painel ajustava como se fosse uma tela de computador Tudo que eu quiser ele vai me mostrar Técnico só me desce a suspensão Suspensão ativa Depois o som por causa dos direitos autorais Controle de suspensão Controle de seleção de terreno Lembrando que esse carro já faz a controle de seleção de terreno automático Caso você esqueça Marcha ZF 8 Oito marchas câmbio ZF, mesmo da Jaguar Mesmo que equipos super esportivos hoje Carro chega a cerca de 250 km tranquilamente Não tem muita dificuldade Teto panorâmico Algumas bobagemzinhas básicas Obviamente a visão dele é full LED O painel vai vir algumas diferenças pra velar Porque a velar vão ser dois painéis da FT O som é todo merídia Carro de ponta E aí esse carro fala Esse carro fala, xinga, ele faz o que você quiser A gente tem uma geladeirinha aqui Uma geladeira de verdade Não é um porta-vento, é uma geladeira Certo? Xandão aí dentro Bora me botar Um cara com um carro desse precisa de casa pra quê, velho? Casa é dire... Fazer a porra muito grande, velho Esse passou muito grande, velho Vou subir a suspensão por fora, você filma Olha só Aí galera, suspensão adaptativa Carro levantando Olha isso galera Lembrando que ela faz isso automaticamente se for necessário E pro condutor sair do carro ela baixa sozinha Ou seja, ela é auto-adaptativa Olha isso galera, sobe demais Sobe muito A altura que o carro já tá Deixa eu pegar aqui um ângulo melhor Porque tá ruim de ver Olha, agora dá pra ver perfeitamente Pode baixar Olha isso galera O carro tá baixando Tá baixando Isso é original do carro, galera Nossa, sumiu a caixa de roda Agora já grudou no paralama Surreal galera Isso é coisa de outro mundo Isso que é carro Viu? Isso que é carro, né? Não é vocês que estão defendendo o Onix Defendendo o Argo E a portinha com auto-sucção É sempre um mimozinho a mais Chega perto e solta A porta vai sozinha Olha galera Esses detalhes que fazem o Hand Rover Vai ser Hand Rover É velhinho Nunca vi nada parecido Trava, autora que você quiser Trava Sobe Obviamente você tem o controle Manual Você tem o controle Textual Mas O que vale é sempre achado Tudo automático Que Land Rover é essa? Sport Land Rover é Sport Land Rover é Sport Land Rover é Abaixo Land Rover é Sport Essa é Range Rover Range Rover é Sport Galera Do nosso amigo 3.0 Diesel Magnata Joker Valeu É Bahia Consulting aí Parceria da gente E foi Ó galera Hoje é o dia dos carros de lixo Aqui ó Dodge Ram 2.500 Novinha 2017 O brother aqui Já filmou uma Land Rover Agora É a Dodge Ram Deixa eu sair E aí Só mostrar aqui por dentro Pra galera ver Ó o luxo galera Painel TFT Todos esses carros Estão vindo assim agora Esses carros mais caros Estão vindo assim É A central multimídia dele Parece a televisão de minha casa Imensa Imensa Nunca vi um negócio desse tamanho Assim Acho que A que eu já vi mais próxima É da Jeep Compass Que por incrível que pareça É da mesma Da mesma montadora né É Fiat Chrysler E é isso galera Nunca vi um carro Tão generoso Em medidas como esse O O apoio de braço E porta-objetos Imenso Eu vou botar o braço aqui Pra vocês terem a noção Mas é imenso galera Não vou abrir não O carro dos outros Mas Tudo Tudo que tem direito Numa caminhonete Ó pessoal Vou falar pra vocês Isso aqui É o que nos Estados Unidos As pessoas chamam de caminhonete Entendeu Caminhonete média Nos Estados Unidos É esse carro aqui Lá nos Estados Unidos Essas caminhonetes Que a gente tem S10 Isilux É carrinho pequeno Entendeu Mas o carro é lindo 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 O painel Não é porque é caminhonete Que o acabamento é ruim Ó Porta macia Não sei se vocês conseguem ver aqui É porta macia Painel todo costurado em couro Surreal galera Retrovisor fotocrômico Esse carro aqui Resumidamente É um carro de luxo Numa caminhonete Já dá pra abrir a porta de trás Na moral aí Vou mostrar aqui Ó o espaço galera O espaço traseiro De uma caminhonete Ó a largura dos bancos Saída de ar-condicionado traseira Você regula aqui também A velocidade do ar-condicionado O carro é imenso Imenso Pra vocês terem noção Ela tem 1,78m Entrar no carro aqui Sem colocar o pé aqui na lateral É impossível Impossível É muito alto Imenso, imenso, imenso É uma caminhonete de luxo realmente Toda iluminada Vocês veem aqui Iluminação na porta É um carro de luxo Iluminação aqui no porta de objetos Surreal, surreal Nunca vi uma caminhonete igual a essa aqui Nunca vi mesmo Olha o que eu já vi Ele vai Qual é a assinatura do sistema de sonho disso? Alphine Eita desgrava Alphine só vem em carro de luxo, galera Isso aqui é A BMW nos carros mais topos Antigamente vinha com o som da Alphine Agora as BMWs vem com o Harman Kardon Já é uma regressão Em relação à Alphine Mas vamos ver aqui Olha que crítica Obrigado. É, galera, eu nunca vi um som também tão bom assim, não sei se o da Lund Rover é, mas esse som aqui é Alpine, e Alpine é a melhor marca, então... É, galera, eu nunca vi um som aqui.